As audiências de custódia em Alagoas vão ser assessoradas por uma equipe técnica do Conselho Nacional de Justiça A iniciativa é uma das ações do projeto Justiça Presente que o objetivo é enfrentar a crise no sistema carcerário brasileiro e foi apresentada a juízes criminais no Fórum do Barro Duro Esse assessor terá uma atribuição de buscar junto com os juízes o sistema de justiça pensar quais são os gargalos, o que precisa ser melhorado tanto do ponto de vista da estrutura da audiência de custódia, do sistema de informação e também na construção de uma rede social que dê condições à inclusão dos custodiados que são liberados da audiência de custódia e apresentam vulnerabilidades sociais A coordenadora técnica do CNJ afirmou que o trabalho de assessoria em Alagoas deve começar no meio do ano e durar até o final de 2020 O assessor de audiência de custódia deve chegar entre junho e julho desse ano ainda em 2019 e atuar até o final de 2020 que é a gestão atual do ministro Toffoli do Conselho Nacional de Justiça As audiências de custódia foram implementadas em Alagoas no ano de 2015 Nelas, presos em flagrante, são levados à presença do juiz no prazo de 24 horas para que o magistrado avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão do infrator Esse técnico vindo, ele trará sim uma ajuda substancial Então, esse primeiro encontro foi muito importante porque nesse primeiro encontro nós colocamos para essa comissão as nossas dificuldades, a nossa realidade alagoana que não difere dos outros estados De maneira que eu vejo isso com bons olhos e o Poder Judiciário só tem, evidentemente, a ganhar os jurisdicionados a população carcerária de uma forma geral A equipe do CNJ visitou ainda a vara de execuções penais no Fórum da UFAL O magistrado titular da unidade destacou que avanços no sistema prisional passam pela melhoria nas audiências de custódia Vai haver uma otimização maior, vai haver uma orientação para os colegas e para as pessoas que estão envolvidas no processo da audiência de custódia Que das medidas adotadas para reduzir a população carcerária, reduzir a entrada de pessoas no sistema prisional Essa, indubitavelmente, foi a mais importante, a que surtiu efetivamente efeito Então, vamos lá, vamos lá.